Yo, yo, yo Eu vou gravar isso aqui com o aparelho móvel Vocês que me aguentem Eu vou ficar falhando bem assim Xabi Como você percebeu pelo titulo e provavelmente pela thumbnail Ah, não da pra falar assim, mano Eu acho que vou ter que tirar Pera aí, eu vou tentar falar uma frase com a sua porra de aparelho Como você viu no titulo, titulo Ou na thumbnail, vocês devem ter percebido que esse vídeo é sim De Sonic, onde você fale Nossa, o dia que vai voltar a falar de Sonic Mamma meus ovinhos Esse vídeo é só pra comentar sobre um caso recente Com o Sonic Forces Explicar porque eu não to ansioso pra essa porra desse jogo Pedi a opinião de vocês também Eu to falando o que eu acho Eu não sei o que vocês acham do jogo E também pra avisar que eu acho Que a nova frequência do canal vai ser um vídeo Um dia sim, um dia não Eu vou ter mais tempo de produzir algo mais legal Vou ter que gravar menos Então vou ter que gravar coisas melhores Pra não sempre gravar a mesma coisa Só pra postar todo dia Eu to com a parola do bafo E fica mais fácil pra mim Que agora eu tenho coisinhas pra fazer Por mais que seja um simples, já atrapalha Uma pessoa sozinha fazer vídeo todo dia Ainda mais com a minha internet fudida Enfim, só pra lançar um jogo do Sonic E o pessoal to comentando né velho Um jogo que descompetir com o Mario Odyssey Oh my god Eu nem vi direito os gameplays do Mario Odyssey Mas eu já consigo perceber que é Infinitamente superior Eu acho que o Sonic Forces vai ser muito genérico assim E eu acho que ninguém consegue me levar a sério Com essa porra desaparelha Eu vou tirar, desculpa Ai Tirei, agora eu falo normal Eu não to hateando o jogo É Mas Tô sendo realista aqui Eu acho que o jogo não vai ser grande coisa Eu não vou falar necessariamente disso O foco disso aqui na verdade É do Sonic Forces Mas um acontecimento recente que teve do jogo Que foi eu acho que o pessoal já sabe aí O pessoal gamer de verdade sabe já Que foi a demo do Sonic Forces E foi meio Uau Assim tipo Nossa Obviamente que eu não tive oportunidade de jogar Porque eu não tenho Nintendo Switch Acho que nunca Nem se eu tivesse muito dinheiro eu ia ter Não, não é hate no console É que eu não Eu não sei Eu opto Ah velho é difícil O pessoal gamer é muito Assim mas eu optaria por não ter console Eu não ligo tanto Eu já tive um Wii E sei lá eu sempre deixei largado E peguei trauma assim Eu gastei pra caralho E deixei largado o console E eu acho que isso vai acontecer com todos os consoles da minha vida Então Enfim Foda-se Pra quem não sabe a demo do Sonic Forces Lançou só pra Nintendo Switch No Japão Exatamente E ela teve um pequeno probleminha Que irritou todo mundo Que foi o que? Só um minuto dela Sim Sou fluente japonês Tá escrito ali Vai rápido Só podia jogar um minuto Daquela porra No caso de cada fase E eu nunca vi algo assim Nunca Eu não sei porque Eles não deixaram a fase inteira Tipo não ia ter problema nenhum Sabe? Deixar a fase inteira Eu não sei Eu não sei se eles tentaram inovar Não sei o que aconteceu Só podia jogar um minuto E é lógico que todo mundo ficou Pitaço com isso Dá agonia ver um pessoal aí Que é tão ruim em videogame Não consegue apertar os botões direito Sabe? E ficou tipo 30 segundos Só pra descobrir os botões do Sonic Eu fiquei tipo Caralho mano É algo tão simples Você aperta o X Dá o boost E você pula Pula! O jogo ele já é bem tosco Pra essa coisa de tipo Os inimigos são meio que estáticos assim Não tem nenhum realmente desafio Você só corre e tudo mais Eu acho bonito Pra quem jogou o Sonic Unleashed Sabe? Que é muito bonito Essas fases de dia do Sonic É tipo realmente muito bonito Cara Sonic Unleashed é uma coisa linda Mas sei lá Eu não acho que tem tanta graça assim Pra um videogame sabe? Não... Eu não sei... É difícil não ser hater nessas horas né? Porque você vê Sonic Mania O Sonic Mania teve um Lifetime muito bom pra mim sabe? Batizar com todos aqueles personagens e tal Aí sei que você vai ter o seu personagem Mas cara parece um jogo tão genérico Pode criar o seu personagem Mas cara Criar um Hedgehog É uma coisa tão tipo Sempre vai sair ruim parece É muito difícil Quem já jogou essa porra aí De criar o seu bichinho do Sonic? Mano Sempre parece que sai ruim o bagulho tá ligado? Então tipo Não é uma coisa que anima de comprar E o jogo se não me engano tá 72 paus no Steam velho Eu não vou comprar Talvez Não sei O pessoal com certeza vai pedir vídeo Então eu vou repensar Vai que eu jogue E mude minha opinião né? O jogo nem lançou Não posso ser precipitado O jogo já desanima também Pela primeira fase Ser a porra da Green Hill Zone Ninguém aguenta mais essa fase Ela teve no Sonic Mania? Teve E o pessoal não gostou também Não é só falando que tipo Só hate no Forces O pessoal não gostou da Green Hill na Mania também Lógico que gostou mas Achou meio desnecessário Porque tem muito jogo do Sonic Que começa com a porra da Green Hill Zone Ninguém aguenta mais essa fase Ninguém Ninguém E 9 E 9 por favor Muda o nome Sei lá mano Tem um monte de Sonic que mudou o nome Emerald Coast Angel Island Praticamente a maior coisa Verde Mas não é Green Hill E daí no Sonic Forces Que a gente tem Green Hill Zone É Vai seguir a mesma coisa do Sonic Clássico Eu não gosto de ser muito hater das coisas Eu acho que se alguém realmente gosta Ia ficar muito puto comigo Mas estou falando Olha a minha visão Essa demo Fez o pessoal lembrar que o jogo existe E lembrar que tipo Não vai ser tão legal assim Tipo o Sonic Lost World Eu acho Tipo o jogo é bonitinho O jogo é legalzinho Tem um gráficozinho legal Pá não sei que lá Mas não é legal de jogar Não é Não é As fases são gigantes Enormes Você só corre Não tem tanta graça de jogar E videogame é isso Se divertir jogando Tem coisa pra fazer e tal Eu não Não sei tanto isso A demo do Sonic Forces Seria muito boa Se você conseguisse zerar Aquelas fases em um minuto Se você conseguisse terminar as fases em um minuto Seria muito bom Aí seria inovador mesmo Seria Incentivaria o pessoal a jogar Tentar ficar melhor Pra terminar a fase Sabe? Se pudesse tipo Sei lá O recorde fosse 52 segundos Assim Aí tipo você tem que Só que é meio dificinho Sabe? Você tem que pegar uns atalhos e tal Aí você tem que descobrir esses atalhos aí Pra terminar a fase em menos de um minuto Imagina Aí faria um pouquinho de sentido Pelo menos eu acho Mas não Eles deixaram só um minuto Quando acaba um minuto A tela ficar preta Acabou Vé Você pode jogar de novo as fases Mas... Meu amigo Vamos ver né? Vamos ver como que vai ser o jogo Talvez essa coisa do nosso personagem também seja interessante Eu não sei dizer O jogo tá sofrerando bastante hate Eu acho que depois do Sonic Mania é difícil um jogo Sonic Sabe? Passar de mediano assim Sabe? Porque... Cara, Sonic Mania foi muito bom O Sonic Forces Eu acho que Se não tivesse o Sonic Mania O Sonic Forces só iria passar despercebido Vai falar O Sonic aí Acabou Mas não Agora tem o Sonic Mania Agora tem essa pressão do Sonic Forces E o jogo É impressionante que o jogo é mais caro que o Sonic Mania Não sei se foi mais caro de produzir Muito provavelmente Mas... Pra mim Eu vejo as porra das gameplay Eu vejo o caralho É só mais um jogo genérico Isso é meio triste Na verdade É aquilo que eu falo né velho É muito difícil ser fã de Sonic É muito difícil Vocês acham que não é? Vocês acham que eu não queria ser fã de Mario? Mas se foi de Mario também Eu acho que é mais complicado ainda Você tem que comprar console exclusivo Você não pode gravar gameplay Porque se você gravar gameplay Você toma flag Mas o Sonic O Sonic do Copero também Enfim Não pode reclamar tanto que lançou o Sonic Mania né Eu... Eu te dou o direito de lançar outro jogo mediano Um jogo mais ou menos aí Eu vou tentar jogar Talvez eu me divirta Eu parei pra pensar agora Se você avançar no jogo Talvez tenha fases interessantes Fases pouquinho de... Desafiadoras Eu lembro do Sonic Generations Que eram fases remakes E tinha Crysis City E eu sofri um pouco na Crysis City Pra quem não sabe Eu sou muito ruim em videogames Eu acho que você já percebeu Com esse canal sim E... Eu sofri muito na Crysis City E isso foi muito legal Foi divertido Sofrer naquela fase Foi um desafio E... Vai que no Sonic Forces tem uma fase assim também Uma fase meio difícil e tal Que... Que não seja só mais do mesmo Vamos ver Vamos ter que esperar pra ver A gente só viu uma fase até agora Duas... Talvez... Não sei... Enfim um vídeo mais simples Sobre Sonic Mania Pra quem não sabe Eu não tô postando tantos vídeos Eu tô tentando manter um vídeo sim Um vídeo dia sim Um dia não Porque eu tô meio ocupado Tô meio... Resolvendo as minhas coisas Então... Eu tô gravando os vídeos mais simples assim Perdão Vou ver... Talvez... 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 Eu não prometo nada... Mas eu queria muito que eles voltassem... Sabe... Eu... Vou me esforçar a conseguir... Sabe... No meu dia... Editar um vídeo por dia de novo... Vou tentar... O meu melhor... Ok... Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui O que mais me impede realmente é a minha internet E minha força de vontade de editar de novo Mas... A internet... Complica... Vou ser bem sincero com você Agora finalizou esse vídeo com o aparelho móvel Eu comecei ele com o aparelho móvel Vou finalizar com o móvel também Eu acho que essa frequência vai ser muito melhor pra mim E muito melhor pro canal também Porque o canal tem que ter uma frequência, uma programação O YouTube pune quem não faz isso Que é meio triste Eu vou ter que gravar as coisas certas Me esforçar um pouquinho pra gravar algo interessante Tem que ter umas ideias aí e tal E eu to me adaptando ainda, ok? Então... Relaxa, relaxa Até mês que vem assim Eu já to 100% Acho que vou voltar com uma frequência legal Com uma... Com os vídeos legais Com os vídeos show de bola Pode até sair mais vídeos Se eu gravar por exemplo um vlog first person Eu posto assim no... No meio assim De eu assistir um vídeo, tá ligado? Tipo um vídeo sim Um vlog first person De outro vídeo, pá Tá ligado? Eu aumento até a frequência da semana Tudo depende, tudo depende Da minha força de vontade Eu provavelmente vou precisar do Vegas 15 E de uma internet melhor Cara, se eu tivesse o Vegas 15 E de uma internet melhor Ia ter tipo 7 vídeos por dia Caralho Teve jokes, Jake Jones Mas mano Uma hora pra renderizar e 4 pra enviar É algo um... É um absurdo É um... Não dá, sabe? Não dá Hum... Enfim Um leve update assim Falando sobre coisas atuais Eu geralmente não falo sobre isso Teve o Cosmic Force Eu nunca falo Mas resolvi falar Foda se é a próxima Eu juro que vai ser legal É I'll be right back Já tô com umas ideias aí E... Vamos ver Vamos ver É que eu geralmente gravo o que tá acontecendo, né? Comigo, por exemplo Eu tava animado com Sonic Mania Gravei Sonic Mania Tava animado com Cuphead Gravei Cuphead Então... É assim, tava animado com Dragon Ball Gravei Dragon Ball É assim, cara É assim que acontece Meu canal não é... Sabe? Eu acordei e falei assim Nossa, eu quero jogar Cuphead Vou gravar Gravei e... É isso, é isso Não... Não tem muito segredo Eu simplesmente gravo a minha vida É gravável pelo menos Enfim... É que agora eu não tô ficando tanto no PC Isso explica a falta de frequência Antes eu vivia no PC Agora não tanto Olha só Quem diria Hehehe Enfim... É nóis Que所T5 Que所T5